O Diretório Nacional do PT, sim, o Partido dos Trabalhadores, decidiu cobrar publicamente a punição exemplar dos militares acusados de envolvimento ou apoio nos atos do dia 8 de janeiro. Uma resolução da legenda, divulgada nesta quarta-feira, aponta como urgente uma tomada de posição contundente em relação ao papel dos militares na democracia, delimitando assunções ao que está previsto na Constituição. Segundo o texto, eu vou abrir aspas, a punição exemplar, inclusive no âmbito militar, é essencial para impedir que se volte a articular contra a democracia, eu fecho aspas. Vamos aos Estados Unidos, Cristiano Beraldo com a gente. Beraldo, é preciso, naturalmente, cobrar de forma exemplar que todos que participaram de alguma forma sejam punidos por conta dos atos de depredação em 8 de janeiro. Não somente militares, mas também integrantes do governo que, eventualmente, tenham se omitido às suas obrigações, né? Não, sem dúvida alguma, né? É interessante como eles querem separar, eles querem colocar um peso em cima dos militares para parecer que eles estão ali muito preocupados com a questão da institucionalidade das forças armadas. Só que o Partido dos Trabalhadores é um partido que tem na sua origem e membros que participaram de uma luta armada contra as próprias forças armadas nas décadas de 60, 70, no Brasil. E agora, eles que foram, muitos foram presos, muitos saíram do Brasil, depois voltaram, foram, tivemos a anistia e aí tivemos o pagamento de indenização para vários deles. A gente precisa lembrar daqui do Luiz Eduardo Greenhal, que chegou, ali era uma figura importantíssima do PT na Câmara dos Deputados, virou um advogado especialista em conseguir indenizações para esses militantes de esquerda que, durante o governo militar, sofreram algum tipo de violência, enfim, algum tipo de transtorno ali durante a luta que fizeram contra o governo militar. E agora, eles pegam os militares e colocam ali como um alvo para quererem impor ali punições e tal. E, justamente, o que você disse, sem olhar para o contexto completo, que tem ali uma dose imensa de omissão por parte do governo federal. A gente tem histórias bizarras. Agora, sumiram imagens. As imagens que a gente conseguiu ter, olha, já passaram-se oito meses. As imagens que a gente conseguiu ter sobre o 8 de janeiro foram vazadas. Então, quer dizer, há ali um esforço para se encobrir tudo o que aconteceu, para não revelar à sociedade brasileira todos os detalhes e todos os aspectos de ações e omissões daquele 8 de janeiro. E aí, querem colocar os militares nessa fogueira de forma isolada. Não, todos os que participaram, de alguma forma, incentivaram, de alguma forma, permitiram, de alguma forma, se omitiram para que acontecesse aquele ato ou aqueles atos de vandalismo, invasão de prédio público, quebradeira, patrimônio histórico ali perdido. Essas pessoas têm que ser punidas. Agora, colocar esse peso aí em cima dos militares realmente é colocar dois pesos e duas medidas na cara da sociedade brasileira achando que a gente tem que entubar. É realmente complicado. Pois é, é muito louco isso, né? Porque um partido emite um comunicado destacando que os militares que participaram, de alguma forma, dos atos do dia 8 de janeiro sejam punidos de forma exemplar. Peraí, não. Os militares e qualquer pessoa, qualquer cidadão brasileiro que participou daquela tragédia, tem que ser punido. Mota, também queremos ouvi-lo, por favor. Eu tenho a impressão que a relevância desse comunicado do PT para o debate sobre a situação do país é microscópica. Não se trata de um partido com tradição de exigir punição de crimes. Isso é uma descrição que talvez possa se fazer para a esquerda inteira. A esquerda brasileira, com raríssimas e pontuais exceções, trabalhou duramente nos últimos 40 anos para a diluição, para o enfraquecimento da nossa legislação penal. O problema central do Brasil hoje é a impunidade. Então, se é para acabar com a impunidade, eu estou dentro. Estamos juntos, esquerda. Estamos juntos, PT. Mas tem que ser para todo mundo. E começando por aqueles crimes graves. Todos os dias morrem mais de 100 pessoas assassinadas no Brasil. 92% desses homicídios nunca serão esclarecidos. Eu tenho um amigo no Rio Grande do Sul que perdeu o filho assassinado no dia em que foi pegar o terno para a formatura da universidade. Até hoje, ele não sabe quem matou o filho dele. Todos os anos no Brasil morrem 40 mil pessoas assassinadas. São 40 mil velórios. São 40 mil famílias chorando. Como é que isso não causa escândalo? Me mostrem uma única nota do PT falando sobre essa tragédia brasileira. E aí, eu dou razão a eles. Pois é, a gente segue no nosso giro de análises. José Maria Trindade. É estranho, né, Zé? Um partido do tamanho do PT emite um comunicado fazendo uma cobrança desse tipo. Pedindo punição exemplar e limite às forças armadas. Não, né? Olha, há um sentimento nas forças armadas de que é preciso, sim, se afastar da política. É preciso, sim, valorizar a atividade militar, que ela é necessária, né? Eu comparo a atividade militar à manutenção. Às vezes, as pessoas, ah, pra que fazer manutenção? Gastar dinheiro com isso? Gastar tempo com isso? Aí, de repente, acontece um apagão, né? As luzes apagam, os equipamentos param, porque parou, não houve manutenção. E aí, haverá um grande investimento de trocar fios e tal, e não se faz de repente. As forças armadas, elas enfrentam debates desse tipo em vários países. Mas aqui no Brasil, há muito tempo, porque nós não estamos em guerra, não enfrentamos guerra há muito tempo. Mas veja bem, não se monta um equipamento de segurança, as forças armadas, de uma hora para outra. Não é só sair contratando gente. A guerra tá aí. Como? Guerra contra droga, violência aí. Guerra tem pra ser enfrentada, né? Só até a omissão. É, mas a Constituição dá essa competência aos estados, né? De combater a Polícia Federal e não as forças armadas. Os armados, a Constituição define lá para ataques externos e garantia da lei da ordem, quando chamados, que é o caso de L.O. Então, assim, não dá para não ter forças armadas. E há, Veraldo, críticas, eu diria, insistentes e contundentes da esquerda, que querem reduzir salários das forças armadas, reduzir investimentos, equipamentos e assim por diante. Mas, na verdade, o que é o sentimento é de que hoje as forças armadas estão apanhando da esquerda, apanhando da direita e o terceiro canhão seria, segundo eles, exatamente a imprensa, que não dá trégua às forças armadas. Então, há um processo, ali uma tentativa de sair das cordas e mostrar que as forças armadas são realmente necessárias e são uma reserva de garantia, a manutenção. Não se dá para montar de repente. A Ucrânia não pôde montar de repente uma equipe de segurança e forças armadas. Já tinha, né? E por isso, em menor número e com menos equipamentos, resiste, porque já tinha o comando, já tinha estrutura e assim por diante. Então, assim, a esquerda vem atacando há muito tempo. Isso aí é apenas uma gota no banho de água que a esquerda vem há muito tempo atacando as forças armadas. Então, isso já é tradicional. E é claro, é evidente de que esses militares que participaram do dia 8 de Bader vão ser punidos. Sabe quando começou isso, Zé? Esse ataque do PT constante aos militares, ele começou na Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade, que era uma comissão para fazer uma revisão ali, mas nem uma revisão, uma pesquisa histórica, efetivamente, para dar algum tipo de satisfação para as famílias das vítimas lá do regime militar. Não, ela se transformou numa ferramenta de revanche. Mais uma vez, o revanchismo do PT, ele vem de longe. É uma tentativa de refazer a história. Ele vem de longe. Aí eles começaram a fazer um negócio que começaram a querer responsabilizar, hoje, os militares, ignorando a lei da anistia, querendo rasgar a lei da anistia, que foi um processo histórico dificílimo para o resgate da democracia. E esse pessoal lá de 64 não existe mais. Eles nem estão mais em lugar nenhum, não tem mais poder nenhum, as turmas são todas modernas, os generais são modernos, e por aí vai. Agora, o problema é que eles têm esse revanchismo e são grupos bem extremos. Os mais ao centro da esquerda querem o contrário, querem dominar as forças armadas, querem ter o controle das forças armadas. Por isso que a gente precisa ficar atento a esse tipo de proposta, se ela realmente vai ocorrer nesse sentido. Porque há ali, nesse grupo, quem queira muito colocar, cooptar as forças armadas. Por isso que eles usam muito esse discursinho do PT, vamos punir, vamos fazer, porque eles querem aquar para poder negociar, e negociar de forma a coagir e a cooptar. Essa é a estratégia de guerra política dessa gente. E como é que faz a cooptação? Simples, muito simples. Anuncia um pacotão de reaparelhamento das forças armadas. Não tem nada que encha mais os olhos de um general do que você dizer que vai colocar bilhões para comprar um blindado novo, um avião novo, um navio novo, um submarino de propulsão nuclear.